Não é bom sentir saudade Da vontade de chorar Ai, como dói Lembro das noites de amor Que passamos ao luar E o que alegra o meu viver É saber Que a alegria vai voltar Sei que está também sentindo Falta do nosso calor Sofrer assim Não desejo pra ninguém Amor, promete pra mim Que vai ser como eu sonhei E que está Do jeitinho que eu deixei Prepara aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transportando de prazer Quanto mais perto eu vou chegando Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Não é bom sentir saudade Não é bom não, hein? Dá vontade de chorar Ai, como dói Lembro das noites de amor Que passamos ao luar E o que alegra o meu viver É saber Que a alegria vai voltar Todo mundo vai! Prepara aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa saudade vai ter fim Eu tô chegando Tô transportando de prazer Quanto mais perto eu vou chegando Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Prepara aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Prepara aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transportando de prazer Quanto mais perto eu vou chegando Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Tô chegando Prepara agora e não dê nenhum passo a mais Senta aqui Como dois adultos Vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer E corte C10 Sempre que a gente fica no amor O nome daquela pessoa sempre A tona vem e nos detona Sempre que a gente fica no amor Nunca Depois que eu te amei Te juro nunca Pensei em outro alguém Pois sei que nunca Existirá melhor que o amor da gente Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Todo amor Todo amor do mundo Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo afasta você de mim Para de gritar que eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez o tempo é o fim Sempre que a gente fica no amor Sempre que a gente fica no amor O nome daquela pessoa sempre A tona vem e nos detona Sempre Nunca Depois que eu te amei Te juro nunca Pensei em outro alguém Pois sei que nunca Existirá melhor que o amor da gente Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo afasta você de mim Para de gritar que eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez o tempo é o fim Um milhão de vezes Não tem jeito Que a gente ruim Ai! Os meus olhos repletem nos meus o farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei E se o brilho da nossa verdade Dura pela eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços Me joguei Voei 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 de França e no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te ama Te ama Diferente Os meus olhos repletem nos meus o farol das estrelas Procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Dura para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços Me joguei Voei 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 de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te ama Te ama A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços Pulei nos teus braços Me joguei Voei 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 de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te ama Te ama Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor Só Se teve que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Tá que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Bateu saudade Lembrei do tempo que a gente se amou Igote C10 Era verdade Eu nunca percebi Não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Dá um fim Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar De você me libertar E a solução da minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar De você me libertar E a solução da minha vida É a gente se acertar Bateu saudade Lembrei do tempo que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você Ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Dá um fim Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução da minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução da minha vida É a gente se acertar Você me dizia que a gente combinava Mas era de outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me deixar Eu sofri demais Porque já tinha um sentimento E por um tempo Que eu fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi Arriscar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se entendendo Percebi Que ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração Não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas do mar Vem e vão E sem querer Eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora Eu pude entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei Não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Eu sofri demais Porque já tinha um sentimento E por um tempo Que eu fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então decidi Eu decidi arriscar Viu Belão Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se entendendo Percebi Que ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração Não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas do mar Vem e vão E sem querer Eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora Eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei Não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas do mar Vem e vão E sem querer Eu fiz a mesma coisa que você Só agora Eu fui entender Será que um dia isso vai passar Eu esperando por alguém que sei Não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Não é assim que some Quem der eu acordasse amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que tô bem Que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos refletem você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que eu tô sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais Tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não Não sai Por isso eu não me sinto Preparado Pra te ver Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Não é assim que some Quem der eu acordasse amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que tô bem Que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos refletem você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando Se você me abraçar Eu vou fingir que eu tô sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais Tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não Não sai Por isso eu não me sinto Preparado Pra te ver Pra te ver As melhores As melhores Essa tudo que é Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu o amor nascer E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor, pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou acertar Bem no coração e nunca mais vou errar Comei com você, quero prazer te amar É tempo de aprender e nunca mais vou errar Comei com você, quero prazer te amar É tempo de aprender E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor, pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou acertar Bem no coração e nunca mais vou errar Comei com você, quero prazer te amar É tempo de aprender e nunca mais vou errar Comei com você, quero prazer te amar É tempo de aprender Eu nunca fui um cara interessante Mas você me olhou por um instante E dentro dos seus olhos vinha um diamante a se lapidar Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro Eu não tava pronto Você chegou e nem pediu licença Porque veio pra ficar Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto o amor faz Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto o amor faz Que o resto o amor faz Eu nunca fui um cara interessante Mas você me olhou por um instante E dentro dos seus olhos E dentro dos seus olhos vinha um diamante a se lapidar Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro Eu não tava pronto Você chegou e nem pediu licença Porque veio pra ficar Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto o amor faz Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto o amor faz E o resto o amor faz Vivia com o coração fechar Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo Para encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento Estava aqui Estava aqui Perdoado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei Te encontrei Meu amor Meu amor Esse sentimento No meu coração No meu coração Outra vez Se é pra viver Se é pra viver Um grande amor Ouvir seu silêncio Ouvir seu silêncio Olhar pra mim Meu bem Nunca te vi Assim Nem só de amor Se vive uma relação Cada detalhe Que perdi Foi um grão E quantos grãos Deixei cair Será que já Chegou ao fim Chegou ao fim Pior de tudo É perceber Que você Vinha dando sinais E eu não vi Fui desatento Meu amor Quem amar Tem que reparar Vem você Que mudou Isso é preciso Eu mudar Ouvir seu silêncio De mulher Ver os sinais Que você dá Discretamente Bate o pé Mexe os cabelos Sem parar Pintam as unhas De café Vive olhando Pro nada Pesão Amor Se levei tempo Demais Deixei uma Boção De coisas Pra trás Ei Só Olha pra mim Meu bem Nunca Te vi Assim Nem só de amor Se vive uma Relação Cada Detalhe Que perdi Foi um grão E quantos Grãos Deixei cair Será Que já Chegou ao fim Pior de tudo É perceber Que você Que você Vinha dando Sinais E eu Não Vi Nem só de amor Se vive uma Relação Cada detalhe Que perdi Foi um grão E quantos Grãos Deixei cair Será Que já Chegou ao fim Pior de tudo É perceber Que você Vinha dando Sinais E eu Não vi Nossa, eu nem sei Por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor, virar capim Mas acabou o encanto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar que o fogo virou braço Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidindo dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor, virar capim Mas acabou o encanto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidindo dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Sou eu Eu Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Você me vira a cabeça Me tira do sério E gote C10 Destrói os anos que um dia eu fiz pra mim Faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre tô preso em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que? Por que você me diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que? Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Um segundo de amor Uh... 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 Uh ooh... Meu desapego Partiu do peito por não confiar em mais ninguém Meu maior medo Agora é de ralar o coração também E os meus segredos Só divido com o meu travesseiro e mais Ninguém, ninguém Que o Pai me proteja, me dê esperança Que eu ainda consiga amar como criança Às vezes eu queria um coração de pedra Porque amar demais dá sempre muita merda Oh, oh Deus Que mais vou precisar esquecer Por quanto tempo mais vou lutar O que vou precisar aprender Que mais vou deixar de amar Na dor eu não tive o que fazer A não ser a joelha pra rezar Oh, meu Deus, meu Pai, cadê você? Só não me abandona Meu desapego Partiu do pedro por não confiar em mais ninguém Meu maior medo Agora é de ralar o coração também E os meus segredos Só divido com o meu travesseiro e mais Ninguém, ninguém Que o Pai me proteja, me dê esperança Que eu ainda consiga amar como criança Às vezes eu queria um coração de pedra Porque amar demais Porque amar demais dá sempre muita merda Oh, oh Deus Que mais vou precisar esquecer Por quanto tempo mais vou lutar O que vou precisar aprender Que mais vou deixar de amar Na dor eu não tive o que fazer A não ser a joelha pra rezar Oh, meu Deus, meu Deus, meu Pai, cadê você? Só não me abandona Que mais vou precisar esquecer Por quanto tempo mais vou lutar O que vou precisar aprender Que mais vou deixar de amar Na dor eu não tive o que fazer A não ser a joelha pra rezar Oh, meu Deus, meu Pai, cadê você? Só não me abandona A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria Playlist que a gente ouvi Silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar E se eu te ligar Você vai atender Diz que vai voltar Só pra me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui A tua voz Só quero ouvir Tua voz Aqui Só te liguei pra ouvir O amor O amor saiu Pela porta Fora E se eu te ligar Você vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui A tua voz Só quero ouvir Tua voz Glória a grúvia Glória a grúvia Glória a grúvia Glória a grúvia Vamos lá